Olá, seja muito bem-vindo a esta aula onde a gente vai aprender mais um grafema da língua de sinais. Hoje a gente vai estudar um grafema de locação. Como você sabe, as línguas de sinais possuem cinco parâmetros fonológicos, ou seja, são cinco tipos de fonemas diferentes que você pode utilizar para compor os sinais. Que na verdade não você só pode utilizar, mas você vai utilizar, na maioria dos sinais, esses cinco parâmetros diferentes, ok? O primeiro deles a gente já sabe que é a configuração de mão, ok? Ou seja, o formato da mão ao fazer os sinais. Segundo, orientação da palma, ou seja, para que lado a palma da mão está virada enquanto você faz um determinado sinal. Terceiro, a locação, ou seja, onde o sinal é feito. Alguns chamam esse parâmetro também de ponto de articulação. Quarto, são os movimentos, ou seja, qual o tipo de movimento acontece para realizar determinado sinal. Se o movimento é interno, ou seja, somente dos dedos, ou se o movimento é externo. A mão se desloca do ar, ou a mão se movimenta por algum pedaço, alguma parte dela se movimenta, ok? E você vai entender isso mais à frente em outras aulas. E por fim, as expressões não manuais. Ou seja, as expressões faciais, as expressões corporais, movimento da cabeça, do tronco, e assim por diante, enquanto a gente faz determinados sinais. É fundamental que você comece a observar cada vez mais os sinais que você faz, ou os sinais que você vê em seu dia a dia, ok? E, estudando a escrita da língua de sinais, você vai escrever cada um desses parâmetros aí, desde que eles sejam importantes para a compreensão, para a leitura de determinado sinal. E hoje, em específico, a gente vai aprender mais um grafema de locação, que é a locação da cabeça. E escrever sinais feitos na cabeça ou próximo a ela é muito fácil. Você vai utilizar um círculo para indicar a cabeça. Quando você for escrever esse círculo aqui, toma cuidado para você escrever, de fato, um círculo. Ele não é um círculo pequeno, ele é um círculo maior, comparado com esse círculo aqui, ok? Esse círculo aqui seria dessa configuração de mão, que a gente vai estudar mais à frente. E aqui, então, o círculo da cabeça. Perceba que sempre o círculo da cabeça vai ser maior do que qualquer configuração de mão que você venha escrever, ou melhor, do que a base, essa base quadrada aqui da maioria das configurações de mão. Então, vamos escrever aqui um sinal, o sinal de avô. Aqui a gente tem o sinal de avô, avó, ou velho. Só que, na verdade, velho, no sentido de algo que é muito velho, não é dessa forma aqui. Tem uma pequena mudança aí. Aqui é o sinal de avô. Nesse caso, a gente precisa descrever a linha do antebraço, para que a gente pudesse, então, perceber para que lado é que essa configuração de mão está virada, afinal, ela poderia ser assim, ou assim. Então, esse traço aqui vai indicar a posição ou a orientação da palma dessa configuração de mão. Aqui a gente tem sinal. A gente poderia escrever também o sinal de ouvinte. Ou seja, o sinal de ouvinte, ele não é feito na cabeça. Ele não toca na cabeça. Ele é separado. Ele fica aqui do lado da nossa orelha. Mas, nesse caso, a gente vai precisar descrever o grafema de locação da cabeça para indicar a locação desse sinal. Então, aqui a gente tem o sinal de ouvinte. Nesse caso aqui, o movimento interno. A gente vai ver mais sobre esse sinal, sobre esse grafema mais à frente. Mas, em suma, é esse tipo de movimento aqui de abrir e fechar. Vamos ver um outro sinal aqui. Vamos ver um outro sinal aqui. Aqui é o sinal de Paraná, ou melhor, uma das variações desse sinal, já que tem pessoas que fazem o sinal dessa forma aqui também. Então, aqui o sinal de Paraná. Também aqui, o grafema está sendo utilizado porque o sinal é feito na cabeça. Nesse caso aqui, sobre a cabeça. Quando a gente for falar de sinais feitos no círculo da cabeça, a gente vai entrar, então, em um outro detalhe desse grafema. E a gente vai ver isso, então, em outras aulas. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, de alguma forma ela contribuiu para o seu aprendizado da Libras, fique curtir aqui abaixo, clique em gostei. Deixe seu comentário aqui abaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre a Libras, ou sobre a escrita da língua de sinais, você pode deixar seu comentário, sua dúvida aqui abaixo também. E eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo, ou mesmo de responder a sua dúvida através aqui do nosso campo de comentários. Ah, lembrando também, eu sou autor do livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios. Você pode conhecer mais sobre o livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios clicando no link que tem logo aqui abaixo desse vídeo. Eu sou o Márcio Sambarreto, esse é o meu sinal. E eu te vejo, então, em nossa próxima aula. A Escrita de Sinais Sem Mistérios